A 28ª edição da Festa do Vinho e do Queijo em Salgado Filho iniciou na sexta-feira no Bosque Municipal. Na abertura, a presença de autoridades regionais e locais que abriram as portas dos pavilhões para o início oficial da festa. É uma alegria muito grande estar mais um ano e essa 28ª Festa do Vinho, estarmos aqui fazendo esse evento importante para os nossos agricultores, para a nossa população que está. Durante os três dias, 130 expositores mostraram seus produtos e serviços na festa que é tradicional no município. Uma festa da família, uma festa que tem importância no nosso município, na nossa economia do município, porque todos os produtores familiares e demais expositores fazem com que a nossa economia gire em torno do município de Salgado Filho e região. No pavilhão da Agroindústria, 30 estandes com milhares de opções gastronômicas. A queijaria Salgado Filho participa da festa há 16 anos e para esta edição trouxe várias opções. Nós trouxemos queijo com orégano, queijo com pimenta, queijo com alho, queijo ao vinho. O que é a feira para vocês, participar da feira? A feira seria um extra, né? E uma divulgação dos produtos para ficar mais conhecido nacionalmente o nosso produto. Já a vinícola Sangue do Sul participa da festa há 27 anos. Para esta edição trouxe vinho e chope de vinho. Para o proprietário, estar na festa vai além da comercialização. É uma vitrine para nós mostrar o nosso produto. Cada ano que passa a gente vai tentando melhorar a qualidade do nosso produto e mostrar para a região que o produto de Salgado Filho é verdadeiramente um produto de qualidade. E vende bem? Com certeza. Então, cada ano que passa a gente vende mais. Muitas vezes a gente tem que se preocupar porque a gente vende antecipadamente o produto antes de chegar na feira. Durante a primeira noite, a escolha da rainha e princesas da festa. Na programação artística, vários shows regionais e do cenário nacional. Na noite de abertura, a banda San Marino animou o público. A festa encerrou na noite do domingo e, de acordo com a organização, mais de 50 mil pessoas passaram pelo bosque durante os três dias. A economia de Salgado Filho deve muito a essa festa. E muitas associações e entidades que promovem esse evento também têm como fonte principal de renda a festa do vinho e do queijo. Obrigado. Obrigado.